Fala galera, Fortbyte69, basta você vir aqui, ó, Cidade da Sorte, aí vai ter esse puro kit aqui de pedra, e vai estar bem aqui, ó, o Fortbyte. Basta você subir aqui, não precisa fazer nenhum tipo de gesto, nem nada, nem skin específica, e pronto, pegou e foi. Até aí galera, espero que tenha gostado do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Valeu, falou e fui!